O pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano morreu aos 83 anos. O repórter Douglas Branquinho está em frente ao cemitério onde o seu Francisco é velado neste momento e tem mais informações. Olá pessoal, olá pra você que nos acompanha. Nós estamos aqui no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, onde acontece o velório do senhor Francisco José de Camargo. Pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. O sepultamento está previsto para às 5 horas da tarde. Seu Francisco faleceu ontem, segunda-feira, dia 23, por volta das 11h05 da noite. Ele estava internado, acompanhado também aí dos familiares que acompanham essa luta dele de muitos anos com vários problemas de saúde. Segundo a família, ele tinha um problema de enfisema pulmonar crônico, só que estava controlado. Decorrente disso, surgiram problemas no trato intestinal e também problemas renais. E por isso, isso teria acarretado a morte dele. Segundo a nota do hospital, ele morreu por conta de instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. Repetindo, foi às 11h05 da noite de segunda-feira. Seu Francisco era muito conhecido no Brasil inteiro depois do filme Dois Filhos de Francisco, que retratava a história dele, da família, dos filhos, até quando os filhos alcançaram o estrelato. Seu Francisco é velado aqui em Goiânia, no cemitério Jardim das Palmeiras. A família tem chegado e tem recebido as condolências das pessoas. Muitas pessoas passam por aqui, claro, respeitando a questão dos procedimentos corretos aí de prevenção à Covid-19. Por isso, acontece na capela ali, a capela fechada, a visitação vai circulando pessoas ali devagar e de forma que não aglomere muita gente. Os filhos vão chegando aqui e o seu Francisco era uma pessoa muito querida, tanto pelos amigos, quanto pela família, é claro, e também por todas as pessoas deste país que conhecia a história dele, a história dos filhos e admirava esse grande pai que era o seu Francisco. Uma perda muito grande. E o cantor Zezé de Camargo fez um post hoje pela manhã na rede social dele. Em um dos trechos, Zezé escreveu a seguinte mensagem Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento de que a vida é assim. Mais uma vez me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo, meu pai.